Olá! Na edição desta terça-feira no TVE Esportes, você vai conferir Maira Aguiar vence chinesa na final e conquista o tricampeonato mundial de judô. Começam hoje as oitavas de final da Liga Gaúcha de Futsal e ainda uma entrevista com a ultramaratonista Ivânia Rambo. Muito bem, uma boa terça-feira a todos e hoje vamos abrir o programa falando de Copa do Mundo. Faltam 40 dias para o Mundial. Muitas seleções ainda nem foram escaladas oficialmente como a do Brasil. Mas já tem gente com o álbum completo ou quase terminando de colar as figurinhas, pois a gente conta a história hoje de uma galera que preserva o verdadeiro espírito da troca. Uma febre que movimenta gerações de colecionadores. Na terra do churrasco, não podia ser diferente. Cheio de carne e gigante. E por aqui não é bauru ou hambúrguer, tem nome próprio. Ah, o nosso X é só nós gaúchos mesmo. Vai tudo dentro? Tudo dentro. Há 38 anos, o X do seu Adelmo é um dos mais apreciados em Campo Bom, a 60 quilômetros de Porto Alegre. Só que esse movimento todo hoje não é só para comer. Em tempo de Copa, o lugar vira ponto de encontro de troca de figurinhas. É ambiente de família e às vezes é difícil saber quem está mais empolgado, as crianças ou os pais. Como a gente compra os pacotinhos bastante, em torno de umas 200 figurinhas, vem muito repetida. Daí a gente vem aqui para fazer as trocas. O grande atrativo aqui é essa caixa em cima da mesa. Uma ideia que o Rafael, que coleciona figurinhas há quase 30 anos, teve na metade do caminho. O mucu-vucu que tem aí agora começou em 2010. E o pessoal via eu mexendo as figurinhas e começava, vamos trocar, vamos trocar. E daqui a pouco deu a ver esse boom todo. E a ideia da caixa? Caixa foi porque a gente passava trabalho. Tinha que um, dois, olhar. Achei a caixa com 32 lugarzinhos, que dava bem certinho, 32 times. E deu certo, porque agora mais gente consegue mexer no mesmo tempo. Tem 20 pessoas juntos. Em tempos em que a gente acha oferta de uma figurinha por mais de mil reais na internet, esse aqui demonstra um verdadeiro espírito de troca. E tudo baseado na confiança. Não tem ninguém fiscalizando. E olha que por dia circulam em torno de 5 mil figurinhas. Daí a gente olha, que a gente pega, tudo separado por países ali, né? E a gente vai lá com o tio Rafa, que é o dono aqui, e a gente troca a quantidade de figurinhas que a gente pegou. Hoje completei meu álbum e agora estou ajudando aí a minha filha de coração e meus afiliados. E assim, colocando de volta as figurinhas separadas e trocando a caixa, toda hora tem chance de conseguir aquele jogador que falta. É ótimo, porque é muito mais fácil que ficar procurando as coisas, os bolos dos outros, está tudo organizado. E é na confiança, pegou, devolveu. É, tem que ser sempre, senão daqui a pouco o neto vai dar errado e não vai deixar mais, né? Mas será que todo mundo devolve a quantidade que tira da caixa? Bastante gente me pergunta isso, mas eu acho que a gente tem que confiar nas crianças, principalmente para mostrar que a gente confia nelas. Porque hoje é todo mundo se confia de todo mundo, e ali vem as crianças, eles querem de vez em quando, faz eu contar as figurinhas deles para provar, eles querem mostrar, ah, eu estou certo. Daí a galera também aproveita para trocar entre si. Na casa dos irmãos Rafael, Guilherme e Henrique, eles já começam um time no campo. O que a gente gosta é jogar bola e tudo, e a gente gosta dessas coisas de figurinhas de álbum. Rafa, como é que está o álbum? Olha, está bem, está quase assim. Por que tem que trocar, Rafa? Para poder completar, né? Senão não completa? É, é mais complicado, gasta mais dinheiro. O pai reclama, você gasta muito? Às vezes. O pai foi citado, né? E ele está ali, ó, ao fundo. Só no controle, doce forte, uma aguinha. E acompanha. É um álbum só para três, foi uma forma também de a gente estimular que eles aprendessem a compartilhar, saberem dividir, um ajudar o outro. É, porque o exemplo vem de casa. O Otávio tem só dez meses e já está uniformizado para abrir os envelopes e dividir a paixão do pai pelas figurinhas. É um dourado numerado, eu comprei para ele, já está pronto. Cara, eu estou com 40 anos, comecei com 12. E para mim é difícil começar a fazer o álbum, porque não tinha gente trocando. Hoje tem, e toda a copa eu conheço o pai que vem com a criança, que nunca vem aí. A gente, eu tenho um ciclo de amizade muito bom, muito legal. É isso que o que mais me incentiva a fazer, é conhecer as pessoas. Agora aqui no TV Esportes, a gente recebe Vânia Rambo, ultramaratonista da cidade de Feliz, que recentemente participou na Itália de um grande desafio. Bom dia, Vânia. Obrigado pela gentileza de nos atender aqui mais uma vez. E a gente, retornando então sobre essa prova que aconteceu na Itália, que teve uma vaquinha virtual, deu certo essa ajuda? Como é que foi a prova? Conta um pouquinho para a gente. Bom dia a todos, um prazer estar de volta aqui hoje, contando um pouquinho sobre a minha experiência no Mundial da Itália. Sim, deu tudo certo, a vaquinha conseguiu atingir o valor, foi uma experiência incrível e uma história que eu vou poder contar de gerações para gerações e consegui um excelente resultado para o Brasil, me classifiquei em décima quarta geral. Maravilha. Bom, conta um pouquinho justamente sobre esse desafio, né? Quantos quilômetros e até mesmo avaliar um pouquinho, né? O que foi esse desafio, a questão de se houve ou não problemas em relação à questão de enfrentar esse desafio. Justamente, tu falasse dessa colocação agora, né? Que foi a melhor de uma atleta brasileira, né? Sim, até o momento a melhor classificação em mundiais foi a minha, foi de 14º lugar. O menino que chegou mais perto foi que atingiu o 20º lugar e a segunda menina também, o 20º lugar. Sim, a prova, ela teve 58 quilômetros com 3.500 de altimetria. A minha maior dificuldade foi em relação à altitude. Assim, no momento em que nós largamos a prova, no horário aqui do Brasil, era meia-noite e 15, e lá na Itália era 5 horas e 15 da manhã. A gente largou, a temperatura estava em 15 graus, e o primeiro pico que eu atingi, que foram 12 quilômetros, a primeira subida, a temperatura já estava abaixo de zero, então eu sofri muito com o frio e com a altitude. O meu corpo, ele começou a inchar muito, e eu tive que abrir meu relógio, tipo, a dor estava bem forte mesmo, mas apesar disso tudo em momento algum, eu pensei em desistir, porque parecia que uma força estava brotando de algum lugar. Eu acredito que tenha sido a energia de todas as pessoas que estavam torcendo e vibrando por mim, e eu tentava me manter aquecida, me mantendo em movimento, e suplementando bastante, me hidratando bem, para conseguir manter com que meu corpo funcionasse certinho, e eu conseguisse completar a prova. E as paisagens de lá não nos deixavam parar, a gente tirava energia de algum lugar, vendo, não sei bem explicar de onde é que era esse lugar, mas a paisagem, ela trazia uma harmonia, algo assim, inexplicável. Tudo muito diferente do que a gente encontra aqui no Brasil. O terreno, muitas pedras, o frio intenso também, e a energia da galera é bem legal também. Legal. Bom, justamente essa questão, tu falaste um pouco das dificuldades encontradas, e até mesmo a tua rotina de treinos aqui, conseguiu, vamos dizer assim, se preparar, até mesmo, claro, como tu disseste, a melhor colocação entre brasileiras em provas, nessa prova. Bom, mas de qualquer maneira, a preparação aqui no Brasil, foi uma preparação, até por meio da rotina, conseguiu trazer um bom resultado, pelo jeito, até mesmo a comparação com outros atletas, atletas fora do Brasil e fora do Estado. Sim, eu consegui treinar bem, só que assim, como em relação à altitude, é impossível eu conseguir treinar isso aqui no Brasil, mas a altimetria eu consegui, sim, eu ficava subindo e descendo uma montanha, tipo, uma manhã inteira subindo e descendo para conseguir atingir a altimetria que eu precisava, mas em relação à altitude, aqui no Brasil é inviável, não tem como treinar. Então, assim, mesmo não tendo como treinar isso, eu estou completamente satisfeita pelo resultado que eu consegui atingir. Muito bem. Bom, agora o próximo desafio é o Xtreme de Gramado, né? Exatamente. Como é que está sendo a preparação? Agora no próximo sábado. Próximo sábado. Bom, já estou em fase de polimento, amanhã eu ainda faço um treino regenerativo, oito quilômetros, bem leve, só para soltar as pernas, e no sábado de manhã estarei lá, brincando no Xtreme. Maravilha. A expectativa, justamente, é de uma boa prova, fala um pouquinho dessas expectativas, justamente, aí, para Gramado. Bom, eu estou torcendo para a chuva, porque, sim, a Xtreme é conhecida como uma prova que eu acho que todos os anos que teve essa ultra sempre foi, sempre assim, durante a semana choveu bastante, é para chover essa semana também, mas a previsão para sábado é de um tempo bom. Mas eu gosto de um perengue, então eu gosto bastante de uma lama, de uma chuvinha, assim. Estou torcendo pela chuva, mas a lama, tenho certeza que vai ter. Muito bem, legal. Olha, parabéns aí, esse sonho, né, retornando, transformando esse sonho, realidade, participando desses grandes eventos aí. Parabéns para a Ivânia Rambo, ultramaratonista aí, e que a gente sempre te portas abertas aqui para futuras provas, futuros eventos aí e vitórias, tá bom? Um grande abraço, obrigado por tudo. Tinho, obrigado. Agradeço também a todos que contribuíram para que eu conseguisse realizar esse meu sonho. Valeu, valeu, abração. Tchau, tchau. Abraço, tchau. Agora a gente vai destacar o judô. Mayra Aguiar conquistou o tricampeonato mundial do judô nesta manhã em Tasskent, no Azerbaijão. A judoca da Sojipa alcançou uma marca inédita no judô brasileiro. É a única tricampeã do mundo entre homens e mulheres. Na manhã desta terça-feira, aqui no Brasil, a atleta de 31 anos venceu a chinesa Zenzal Ma na decisão por o Azari, na categoria até 78 quilos. Ela garantiu sua medalha de número 7 em mundiais. Fui comemorada essa medalha. Nossa, estou muito feliz mesmo. muito de como foi tudo, assim, planejamento muito bem feito. As pessoas que estavam em volta de mim me apoiaram muito, acreditaram nesse meu planejamento. E eu estou muito feliz de como foi a competição, da minha cabeça como estava, de tudo, assim. Eu procurei fazer o meu melhor a cada dia, a cada momento, principalmente nas horas difíceis, de saber que vale a pena, de continuar lutando e chegar até aqui e conquistar essa medalha. Faz tudo valer a pena, faz acordar todo dia querendo dar o meu melhor. E eu estou tri-feliz com essa medalha, gente. Maravilha. Bom, vamos falar aí de, vamos falar de futsal. Um jogo isolado, um jogo isolado, começam hoje à noite, às oitavas de final da Liga Gaúcha da modalidade. Para os 16 times sobreviventes, chegou a hora aí de matar ou morrer. No ginásio do Complexo Univates, a ALAF recebe a ACBF às sete e meia da noite. O time da casa obteve apenas nove pontos na primeira fase, mas ficou com a última vaga do Grupo A. Já a equipe da Serra dominou a chave B. Com uma das melhores campanhas do campeonato ao lado do Atlântico, somou 41 pontos. Além do gauchão, a laranja mecânica também está envolvida nas quartas de final da Liga Nacional. No sábado, tem um duelo decisivo com o Jaraguá em Carlos Barbosa. As demais partidas de ida das oitavas da Liga Gaúcha serão disputadas entre os dias 15 e 22 de outubro. Veja como ficou o quadro de jogos. Uruguaianense enfrenta a Aço Eva. Guarani versus Passo Fundo. Afux pega Atlântico. Horizontina versus Cerca. AMF enfrenta Guarani de Espumoso. AVF versus Age. E ainda, SASE contra Lagoa Esporte Clube. A gente vai ficando por aqui com o TVA Esportes e voltamos na quinta ao meio-dia. Até lá! A gente vai ficando por aqui com o TVA Esporte Clube. A gente vai ficando por aqui com o TVA Esporte Clube. A gente vai ficando por aqui com o TVA Esporte Clube.